Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou Alex Bagé e estou passando aqui para a nossa resenha sobre futebol. Há alguns dias eu coloquei um vídeo aqui no canal falando sobre o Manu, lembra? Aquele menino prodígio que surgiu na base do Grêmio, depois o Barcelona quis, ele deu uma circulada e foi um vídeo que acabou tendo uma repercussão muito grande e as pessoas, os inscritos no canal e outros que não são inscritos, me pediram para fazer outros vídeos, lembrando de algumas situações características de jogadores que em algum momento se destacaram na base do Grêmio, por exemplo. E aí eu falei sobre o Vitor Bobcim, que inclusive agora voltou a despertar o interesse de clubes da Rússia e também da Itália, e foi um vídeo que teve uma repercussão muito grande também. E aí alguns internautas deixaram o recado dizendo o seguinte, pô Bagé, e o Filipe Maccioni, o que está acontecendo com aquele lateral que surgiu muito bem no Grêmio, foi rapidamente vendido para o Milan da Itália e tinha um empresário que era o mesmo do Ibrahimovic, depois passou pela Espanha. O que aconteceu com esse menino? E é sobre o Filipe Maccioni que eu vim falar agora, porque eu gravei um material com ele para a Rádio Bandeirantes, que vai no ar domingo pela manhã no Resenha, que é o programa que eu apresento todos os domingos 10 da manhã na Rádio Bandeirantes, e vou destacar algumas coisas do bate-papo que eu tive com ele aqui. Dá aquele moral de sempre? Deixa o like aí, dá o joinha para a gente fortalecer a resenha. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve no canal aí, se inscreve no canal, vamos aumentar a quantidade de inscritos aí na nossa resenha de sempre. Aperta o sininho para receber as notificações e espalha geral nos grupos de WhatsApp para a gente aumentar a nossa resenha. Vamos falar então, Filipe Maccioni está com 31 anos. O Filipe Maccioni surge numa safra do Grêmio, da base do Grêmio, que de 2005 até 2009 revelou muita gente. Nesses anos todos aí você pode pegar Rafael Carioca, Filipe Maccioni, Anderson, você pode pegar Lucas Leiva, Carlos Eduardo, Douglas Costa, só para citar alguns dos jogadores revelados nessa época, entre 2005 e 2009. Foram quatro anos de muitos jogadores revelados. E em 2007, mais especificamente 8, ele sobe para o grupo principal do Grêmio, Filipe Maccioni. Quando ele chegou na base do Grêmio, ainda no infantil, ele jogava como meia, por isso que ele tinha tanta qualidade para bater na bola, para fazer cruzamento. Pois ele foi, em determinado momento, ele foi levado para um torneio amistoso e nesse torneio amistoso o lateral se machucou, o reserva também estava machucado e ele foi deslocado para jogar no esquema 3-5-2 jogando como ala. Se adaptou e nunca mais saiu da posição. Bom, o Filipe Maccioni sobe em 2008, em 2009 ele é vendido para o Milan. E aí chama atenção, né? Poxa, quem é um empresário desse jogador? E o empresário dele era chamado, o nome dele era Mino Raiola. E o Mino Raiola também era empresário na época do Ibrahimovic, o Ibrahimovic no auge, e ele sendo considerado um dos empresários mais influentes do mercado do futebol europeu. Pois esse menino vai para o Milan com 18 para 19 anos, quando ele chega lá, o cara que virou amigo dele era o Alexandre Pato, mas ele tinha no time Sidorff, ele tinha Nesta, ele tinha Inzaghi, ele tinha Pirlo, ele tinha Shevchenko, Sidorff eu já falei, ele tinha Maldini, olha o que era o time do Milan. Ele tinha o Gattuso, tanto que tem uma brincadeira que ninguém podia driblar o Gattuso, que o Gattuso não gostava disso, não levava desaforo para casa. E num dos treinos lá ele ficou famoso porque ele deu um drible no Gattuso, e depois até o Pato chegou e disse para ele, só dá uma segurada aí porque o Gattuso não é de aceitar muito. Mas bom, o Filipe Maccioni não consegue se adaptar ao futebol da Itália, seis, sete meses depois ele é negociado e mandado para o Mallorca da Espanha. Quando ele chega no Mallorca, ele começa a desenvolver aquele futebol que tinha destacado ele, tanto que chamou atenção na época do Grêmio, chamou atenção do Milan. E aí ele vai para o Mallorca, começa a jogar muito bem, e na temporada do Espanhol 2009-2010, ele acaba sendo um dos principais laterais do Campeonato Espanhol. Só que, naquela ocasião, o Mallorca está numa crise financeira danada, não tinha dinheiro para poder renovar o contrato, para dar uma situação melhor para ele. Ele fica naquela indecisão, sem saber para onde vai, acaba surgindo um convite do Espanhol de Barcelona, que na época era treinado por um argentino chamado Maurício Pochettino. Lembram que passou depois muito tempo e bem no Tottenham. O Pochettino levou ele para o Espanhol. Lá no Espanhol de Barcelona, ele chega, e aí, quando ele está fazendo a preparação, faltando uma semana para o começo da temporada, para ele estrear com a camisa do Espanhol, ele sofre uma lesão de ligamento, rompeu o ligamento cruzado de um dos joelhos. Aí você imagina, ele fica quase um ano parado. Nesse meio tempo, Pochettino sai do time, vem outro treinador, quando ele está voltando da recuperação um ano quase depois, que ele está tentando se recuperar, ele rompe o ligamento cruzado do outro joelho. Ele estoura primeiro o joelho, quando ele se recupera, ele estoura o outro joelho, lesões graves, necessitando de cirurgia, e longo tempo afastado dos gramados. Aí, o que acontece? Para vocês terem uma noção do tempo que ele ficou afastado, o Filipe Mattione, quando ele se machuca, ele está há dois meses de completar 22 anos. Ele só volta a jogar com 24 anos. Ele fica praticamente dois anos e um quebrado. Vamos botar dois anos e meio afastado do futebol. Aí, ele sai do espanhol, e ele recebe uma oferta para jogar no Everton da Inglaterra. E o técnico do Everton da Inglaterra, na ocasião, era o Roberto Martínez. Talvez vocês não lembrem pelo nome. É o atual técnico da seleção da Bélgica. Ou seja, ele despertava o interesse desses técnicos promissores da Europa, que viam nele como jogador de muita qualidade. Mas aí, ele não consegue se firmar no Everton. Ele acaba jogando por um time da segunda divisão da Inglaterra. E depois, a esposa engravida, ele não recebe uma nova proposta, ele resolve ter que voltar para o Brasil. E aí, ele volta para o Brasil. Surge o Boa Esporte, através do Julinho Camargo, que tinha sido o treinador dele na categoria de base do Grêmio. Chega lá, é um choque de realidade completamente diferente para um cara que tinha passado pelo Milan da Itália, pelo espanhol, pelo Mallorca e pelo espanhol da Espanha. Depois, ele vai para o Everton da Inglaterra. Aí, ele chega no Boa Esporte de Varginha, com uma estrutura completamente diferente, ele não consegue ficar. E aí, ele começa meio que perambular. Aí, ele passa pelo Juventude. Aí, ele passa, inclusive, na temporada passada, sendo um dos jogadores que acabou ajudando o Curitiba na volta para a elite do futebol brasileiro, mas não renova o contrato. Ele para no Novo Hamburgo, até o início da pandemia, ele estava jogando com a camisa do Novo Hamburgo, no Campeonato Gaúcho, está com 31 anos e não sabe ainda. Ele não quer parar, mas ele não sabe, por exemplo, se voltar ao Campeonato Gaúcho, se ele joga ou não pelo Novo Hamburgo, está procurando, de repente, uma outra proposta. Não tem mais esse empresário influente que ele teve ao longo da vida. Coisas da bola. Estão trazendo para vocês um pouquinho do que aconteceu com um menino que aparece muito bem, vai jogar no Super Milan da Itália, num momento maravilhoso do Milan. não acaba se firmando, acaba tendo duas lesões muito graves e está de volta no futebol gaúcho, mas não com toda aquela projeção de carreira que se imaginava que ele teria a partir do momento em que ele sai do Grêmio e vai direto para o Milan da Itália. Valeu, galera! Abraço a todo mundo aí. Não sai do vídeo sem dar o joinha. Dá aquele moral aí para a gente reforçar sempre a nossa resenha. Dá o like no vídeo, não custa nada. Te inscreve aí no canal, se não te inscreveu ainda, espalha nos grupos de WhatsApp, traz teus amigos aqui para o canal. E mais, aperta o sininho para receber as notificações do vídeo. Resenha sempre. Abraço a todo mundo. Até daqui a pouco aí.